Música Geeks do meu Brasil, Edson Rossato, programa Em Contexto Programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento Sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop E hoje é cultura pop Uma coisa muito legal, gente, muito legal Eu fui a um evento de quadrinhos E lá tinha algumas coisas de action figures E alguns me chamaram a atenção porque eles eram muito diferentes Eles eram customizados E aí eu resolvi trazer essa galera aqui Então hoje a pauta é customização de colecionáveis com Vamos lá, palmas hein pessoal que tá aqui do estúdio, hein Com a Tuane Gama da FanCraft Alexandre Batista da Miniatura do Herói E Maiko Perinelli, Medeiros da Pinsizes Aê galera Bom pessoal, é um prazer em receber vocês aqui E eu gostaria que vocês falassem rapidamente Sobre o trabalho específico de vocês Porque a gente falou assim, customização de colecionáveis é muito vago Tuane, o que você faz exatamente? O básico do que eu faço é customização em geral de Funko Pop Apenas Funko Pop Mas você também faz restauração, né? Isso, gente, por que que é o problema da restauração? Hoje no Brasil o Funko, ele tem... Além dele já ter uma... Um controle de qualidade ruim Por causa das fábricas que são feitas em grande produção Então é necessário que exista uma repintura Às vezes o Pop vem quebrado Às vezes a mola vem torta Então eu faço todos esses serviços Eu vou corrigir você Eu vou corrigir você Porque eu trouxe aqui pra falar sobre colecionismo O Caio Gomes Santos, amigo de vocês E o Caio me ensinou, também falava errado Que é Funko É Funko Não é Funko, é Funko, é Funko, hein Funko Pop Mas é uma delícia em Brasileira Mas a gente fala Funko mesmo É que ele me ensinou por curiosidade Então o Caio... Eu conheci o seu trabalho pelo Caio Porque o que que acontece? A gente veio falar sobre colecionismo em geral E aí ele trouxe alguns Funkos aqui E aí ele falou sobre uma customização E aí ele falou de um caso Que coincidentemente eu conhecia o cara Que era o Jota Silvestre Que tinha feito... Todo mundo conhece o Jota aqui É uma unabilidade O Jota Silvestre, ele tinha pedido uma customização do Rei do Crime Que o Funko... Que são esses daqui, os Funkos, né? O Funko tinha... Ele tinha terno preto E ele pediu pra você Fazer o terno branco E aí foi quando eu conheci o seu trabalho Muito legal O meu amigo Maico aqui Faz exatamente o que? Bom, eu tenho uma loja de colecionáveis em Santo André E eu comecei... Antes da loja Eu comecei com esse trabalho de customização Pra mim próprio, né? Pra minha coleção E com o passar do tempo Com a qualidade melhorando Porque eu comecei a receber algumas encomendas Então hoje eu trabalho com customização De miniaturas na escala aproximada de 1,20 1,20 1,20 Então são essas segundas aqui pequenininhas O pessoal de casa vai acabar não vendo Mas eu vou mostrar foto já já Legal E... E assim, às vezes só pequenas modificações Pintura, uniforme Ou pegar um personagem E transformar em outro E transformar em outro Totalmente diferente Nossa, a gente vai falar sobre isso daí já já E a sua customização, meu amigo Alexandre? O que que é? Bom, geralmente O colecionador Ele quer Um expositor Diferenciado E a gente faz essa diferença Um expositor São os expositores As bases de acrílico Que eu vi também que você faz Sim Então o que que acontece Esse tipo de situação não existe no mercado Então existe um valor muito grande Para uma peça Para o colecionador Então a gente dá mais valor Para peças como essas Que a gente pode colocar com LED Sim Fazer escrita Com película de espelho Então a gente faz do jeito que o colecionador quer Para aquela peça que ele mais gosta Que ele mais ama Tá Ó, como o pessoal não deve estar vendo A gente colocou aqui Mas eu tirei algumas fotos Antes de Antes de Da gente entrar aqui no estúdio Ô, Gabriel Põe pra mim Primeiro O trabalho da Da Tuani Que são os Funko Pops aí Dá pra ver? Já tá na tela Beleza Eu não tenho aqui o retorno da tela Fala rapidamente Quais são os Funkos Que estão ali Os que estão expostos na fotos É uma customização que eu fiz Para um casal Para topo de bolo de casamento Ah, é? Que é um dos pedidos que eu mais recebo São esses dois aqui Esses dois São a noiva e o noivo Mas eles são com personagem normal ou não? Eles são Eles são quatro Quatro Funkos diferentes Uma cabeça da mulher E um vestido de princesa A cabeça dele é uma cabeça do Harry Potter E o Terno também é um outro pop Nossa, é muito legal isso, hein? Tá aí o outro aqui Que é esse da... Esse de cabelo rosa É a minha tatuadora Que ela pediu para colocar no estúdio dela Peraí, então você tatua Você tatua Tatua não Você customiza a pessoa O bonequinho na pessoa também Você pega as... Nossa, isso é novidade para mim Eu faço Tá, então E essas outras aqui? Essa daqui Ela vai virar ainda Uma do Senhor dos Anéis A Iron Eu ainda não terminei Ainda faltam todos os adornos do cabelo E esse nenenzinho Foi a primeira vez que eu fiz um bebê Que o menino pediu Porque o sobrinho dele nasceu Pronto Agora é isso O Gabriel O pessoal pede aquele negócio lá Newborn Aquela coisa lá Agora virou Funko É, e dá para colocar numa caixa preta Para ninguém ver Dá para fazer um negócio legal Muito bom, muito bom É... Vamos lá Mostra para mim agora o segundo Que é o do... O do... Do Maiko Tá na tela? Tá, vamos lá Maiko, fala para mim Alguma curiosidade Desses... Desses desenhos aí Desses que você fez Bom, então Dos que eu trouxe que estão na foto Tem alguns que são repintura somente Como o Hulk E o Thanos Quando você fala repintura É o que? Você pega... Eu pego uma peça original Por exemplo O Thanos que está aí É de uma linha da Disney Certo Só que aí são peças de plástico Com similaridade de brinquedo Então eu pego E tento trazer o mais próximo Dos quadrinhos Da referência visual Que o colecionador quer Como você faz isso? Você escolhe novas cores? Eu passo para a Hammer Então eu tiro toda a cor original Do personagem E começo do zero A pintura E... Para deixar o mais próximo Por exemplo Desse Thanos É o Thanos do filme Então eu trouxe O maior possível De referência do filme Para fazer a pintura dele Uma vez eu vi num vídeo Não tem nada a ver com você Mas eu vi um rapaz Que ele pegou E fez um Homem de Ferro E tal Ele pegou um vagabundo Alguma coisa Só que ele serrava Completava com massa Você faz essas coisas também? Eu faço nessa escala Mas eu não faço com action figure Eu faço com miniaturas Então por exemplo Na foto tem o esqueleto O esqueleto O esqueleto originalmente Era o Loki Ah o Loki Então eu peguei Tirei a cabeça dele Coloquei uma cabeça de caveira E comecei a detalhar Uniforme Capuz Fiz o cajado dele Modelei a cabeça de bode do cajado E aí depois Venho com a pintura Então essa é a diferença Tem alguns que são só repentes E outros são customização Igual o esqueleto A Hepzibah Que é uma personagem Que originalmente Ela era mística De uma coleção Que eu chamei Sobre encomenda A pessoa fala Olha eu quero Eu não tenho Tal personagem Aí você fala assim Putz e agora Como é que eu vou transformar O que eu vou fazer Para poder fazer aquele personagem lá A viúva negra Sei lá Em certa posição Sim exatamente Então assim A maioria dos meus trabalhos São sob encomenda Eu só arrisco a fazer algo E colocar à disposição Quando é algo para mim E depois eu acabo publicando E vendendo Mas a maioria dos trabalhos São sob encomenda Então o cliente fala Eu quero tal personagem Então eu vou Primeiro pesquisar Sobre o personagem que ele quer A maior parte das referências Falar com ele Porque normalmente Você pega um personagem Que ele tem várias fases De padrinistas E tudo mais Então você tem diferentes Uniformes Cores Então eu decido isso com ele E depois eu vou Para uma peça base Aí eu vou escolher A questão da posição Tudo isso Numa peça original E aí depois começa O trabalho de modificação Legal Legal Tá bom Mostra para mim A terceira foto Que é agora do Do trabalho do Alexandre Tá na tela? Beleza E esse daí O que é o Alexandre? Explica para a gente Bom então Essa aqui é uma peça da Iron Que é minha O que é da Iron? Da Iron Studios Da linha da Iron Studios E assim Eu não tenho Um Um expositor grande Então eu só tenho ela Então eu já quis fazer Uma peça Bem personalizada Um expositor personalizado E com isso Deu mais apreço Né? Porque o pessoal gosta E eu faço qualquer modelo Faço qualquer tamanho Nas cores Também Faço Aí a pessoa também Se a pessoa quiser Sei lá Fazer alguma coisa assim Tipo Eu quero que tenha Nesse formato específico Aqui Você faz? A gente faz qualquer tamanho Porque são peças Muito diferentes Né? Várias linhas Hot Toys Iron Qualquer tipo Até a linha do Funko Que a gente faz também Funko Funko Eu prefiro falar pop Não erro Eu acho que não E também que a gente faz Né? Mas assim Praticamente Eu faço qualquer modelo Qualquer tamanho Pode tirar Pode voltar pra gente Aqui Meu Então vocês vão falar agora Do que vocês me presentearam Gente Me presentearam Com essa peça maravilhosa aqui Que é uma cena Fantástica Dos quadrinhos E também E também do filme Fizeram No filme Da Liga da Justiça Que é a aposta De corrida Entre o Flash E o Superman E esses dois aqui Resolveram me presentear Com isso Eu sou muito feliz Com isso Então ali Ele fez a customização Dos colecionáveis E ele fez a da peça Conta pra gente Como é que foi isso aí Bom Essa cena É uma cena icônica Já teve mais Pelo menos dez Situações assim Da corrida do século Entre quadrinhos Desenhos E o filme também E eu tinha Pelo menos três clientes Que queriam De toda forma Que colecionam Nessa escala E que sabiam Que não iam encontrar Uma peça assim E aí me encomendaram E eu aceitei esse desafio Então Só pra se ter uma ideia Não sei se depois Dá pra colocar a foto Mas o Superman Originalmente Era um Batman Aqui Então Como é que você faz Essas coisas Eu fiquei mais feliz Porque eu adoro o Batman Agora eu não sei Lá na minha coleção Tem uma parte Que eu separo tudo Separo vilões Separo não sei o que lá Descer Agora eu não sei Se eu coloco ele Na parte do Superman Ou do Batman Superman Agora ele é um Superman Eu vou colocar ali No limiar Entre uma parte e outra E aí fiz A customização Transformando ele Em Superman A capa dele Era do Batman Era do Batman Mas aí Como era toda pontuda Eu cortei Fazer mais linear E aí depois Fiz o símbolo A cabeça eu tive que trocar Customizar o símbolo Na frente No tórax Uma coisa que a gente Ficou muito preocupado Foi com a cor Do LED Porque a gente pensou Do branco O vermelho O branco O vermelho O azul O verde Você tem essa preocupação Também Sim A gente se preocupa A gente dá até orientação Para o cliente Porque às vezes Fica muito pesado A iluminação Para a peça Então a gente procura Também dar essa orientação Falar Olha assim O branco vai ficar melhor O azul vai ficar mais bacana E nesse caso A gente escolheu O azul Para enfatizar mais A peça Muito bom Beleza Então a gente já viu De perto O que cada um faz Mas olha O que eu queria saber É o seguinte Alguém um dia acorda E diz Ei Eu acho que é uma boa Pegar aquela Barbie E transformar na Mulher Maravilha Como alguém se torna Customizador Qual que é o start Vamos começar Com a tua O meu start Foi uma sugestão Do meu marido A gente começou A colecionar Os pops Em casa Tinha uma coleção grande Aí a gente chegou Perto do casamento Do primo dele Ele falou Você está trabalhando Com esses seus negócios De customização Porque até então Eu trabalhava Com customização Para board game Com uma outra cultura Um outro trabalho Outro material Você acha que você consegue Fazer uma customização Num casalzinho Para a gente colocar Em cima do bolo De casamento deles Falei Ah Nunca tentei Vamos lá E comprei uns materiais Vi alguns vídeos Comecei a dar uma estudada Em pinturas Pinturas diferentes E comecei a fazer Aí coloquei foto Na internet A família inteira Começou a A fazer pedido Fazer pedido E compartilhar Pedido pagando Pedido pagando Olha que bom Porque família É complicado Minha família É bem tranquila Que bom E você Maicon Como é que foi o start Para você começar Com essas coisas Então o start Foi também Para mim mesmo Para a minha coleção Eu havia começado Há cinco anos atrás Uma coleção da Eagle Moss Da Marvel Mas com o intuito De montar um tabuleiro De xadrez Dezesseis heróis Dezesseis vilões Para você Para mim Só que essa coleção Já estava rolando E algumas peças Eram mais difíceis De conseguir Então comecei a comprar Alguns lotes usados E aí acabava Que vinha personagem Repetido Ou tinha personagem Com defeito E aí um dia Eu olhando lá Estava eu e meu filho Leonardo E aí A gente comentou Podia ser lá Transformar Fazer Ter um uniforme Diferente E aí o primeiro Foi um Homem-Aranha Que estava repetido Estava descascadinho Eu peguei E fiz um uniforme Da Guerra Secreta Repintando por cima Porque eu sempre gostei De desenho De pintar Mas foi assim Por Ah Não vou revender Nem nada Está com defeito Vamos ver o que sai aqui E aí Eu tenho ele até hoje Esse eu não vendo Nem nada É o primeiro É a sua moedinha Do tio Patin Exatamente Ele não é bonito Porque na época Não tinha prática Mas ela está lá Bonita Porque ela está Até em casa Legal Então foi assim Como é que foi o seu Alexandre? O meu começou Porque eu sou colecionador Também E vi a necessidade Porque a gente conhece O pessoal Está no meio Sempre nos grupos E o pessoal sempre falando Preciso de um expositor Para isso Nunca tem Não consigo Quando vê é caro Preciso para essa medida Ficar muito alto Muito baixo Muito alto Muito baixo Deixa eu ver se você está aparecendo ali Porque eu estou vendo Que você está mais baixo Dá para ver Dá para ver Legal E aí foi daí Que eu vendo Vendo a necessidade Da turma Precisando Eu falei Poxa Vou fazer isso aí Você faz em casa isso? Não, não Eu tenho hoje uma equipe Que me ajuda com isso A gente desenvolve Todo o projeto junto Todo um trabalho em equipe Para chegar no final Tá, mas o equipamento todo É teu? Você não manda para fora? Não, a gente manda para fora A gente tem uma equipe Que faz isso para nós Ah, sim A gente desenvolve todo o projeto Sim E aí eu tenho uma equipe Que transforma Você faz um desenho E fala Isso É isso que eu quero Isso A gente faz Eu crio É usar a criatividade mesmo Beleza E aí a gente consegue Materializar a peça Ó gente, qual é o processo de customização? Eu acho que vocês já acabaram falando isso, né? Então vou passar para a próxima, beleza? Vocês querem falar mais alguma coisa disso do processo? Eu queria saber só se ele tem uma caixa de peça também Uma caixa de peça? As práticas são enormes É quase que uma estante Eu tenho um cemitério de pedaços Os meus parentes eles entram no quarto É absurdo Meu Deus, você decapitou o bicho Não, mãe, é assim mesmo É muito bom É o braço, o pé na cabeça Tem muito Tá, de vocês Não das que estão aqui Mas eu queria saber de vocês Quais peças merecem destaque no trabalho de vocês? O que vocês falaram? Putsu, olha, o que eu mais gostei O que o pessoal mais curtiu Foi tal peça que eu peguei e transformei assim Ou deixei mais alta E fiz não sei o quê Qual foi a peça mais Que merece a maior descante? Pra mim Além de ter sido a primeira peça que eu fiz pra fora Foi a primeira peça que começou a ter um pouco mais de visualização pela comunidade Que foi a Sra. Marocas O que é a Sra. Marocas? Que eu fiz ela antes da original sair O que é a Sra. Marocas? Que é o Buzz Lightyear Quando ele tá tomando chá no quarto da irmã do Cid Aí ele... Esse é o que o pessoal mais curtiu? Dos meus, sim Nossa, que curioso Eu já tenho muito tempo já que eu fiz ele E foi um dos primeiros Porque a própria empresa não lançou uma Sra. Marocas Ah, que legal Não tinha lançado na época E aí eu vendi muitas dessas peças Fiz muitas delas E agora eles fizeram uma Da original da marca Copiaram você, hein? Caramba É, tem gente que diz que o meu é mais legal E o seu? O Michael A peça que até hoje é... É tanto que... Sempre quando eu replico ela, né? Eu tenho um molde dela e que eu faço Ela esgota muito rápido Eu nem consegui trazer ela Foi a Misty Night Foi sob encomenda A Misty Night é a do... É a do Luke Cage Aquela que tem o braço O braço biônico Exatamente E aí quando eu fiz foi logo na época Só uma curiosidade Eu entrevistei a dubladora dela Que legal Olha só, tá vendo? Agora vai limpando As minhas entrevistas vão todas gerar em torno dessa menina E aí foi sob encomenda, né? E aí pra fazer ela Eu usei o corpo da Mulher Gavião Da coleção Usei a cabeça da Era Venenosa E aí modelei o cabelo Black Power Toda a roupa E modelei o braço biônico, né? E... E aí foi bem interessante essa peça Ela é o soldado invernal Mulher Sim, por exemplo E aí essa peça já vem de mais de 20 unidades Assim E a pintura dela ficou uma da... Eu também acho isso das melhores, assim Então todo mundo acaba falando Que quem vai na casa Olha a coleção Mas acaba chegando nela E falando sobre ela E aí curiosamente Um dia um professor de uma faculdade do ABC me ligou Que queria algumas miniaturas Porque ele ia dar uma palestra É... É um curso na área de sociologia, se eu não me engano E ele ia falar sobre os personagens Marginalizados no universo Marvel, né? Ou as minorias, tal E quando ele chegou na loja Que ele viu a Misty Knight, né? Porque ele também coleciona E ele sabe que aquela peça não tem Mas quando ele viu Ele falou De onde que é essa coleção? Eu falei Não, eu que fiz Ele levou essa peça E ficou no balcão lá Enquanto ele fazia a palestra, né? Porque assim Minoria, né? É... Questão da etnia É... Deficiência Então ele aproveitou Nossa, muito legal Na íntegra, assim A personagem Foi bem legal E a tua? Qual que é a peça Que você fala assim Putz, essa daí Olha, hoje em dia Eu posso falar que As customizadas Os expositores customizados Estão chamando muita atenção Eu tenho muito carinho por elas Porque a gente Trata mesmo com muito carinho Mas o expositor básico Ele é um que, assim A galera procura muito Como é que é o básico? O básico praticamente é assim É só a caixa de acrílico Sim Né? Sem o LED E não tem essa... Não, não Sem o LED Sem customização Sem pressão Sem película Sem nada E assim O pessoal procura muito Eles gostam muito O... Do expositório aqui Bancada também Eles gostam demais Mas... Bancada é uma escadinha É escadinha Eu faço aquilo à mão Isso Eu faço com isopor Se soubesse Agora já não adianta mais Já tá tudo bonitinho Mas assim A minha opinião É... Pessoal mesmo Eu tô tendo muito apreço Com as customizadas Tá assim Tá ficando muito bacana A galera tá curtindo demais O nosso trabalho Tá, fala rapidamente aí Tem essa da DC Que é do Shazam Que é mais que você já fez Tem essa minha aqui Minha! Essa minha aqui Que você fez também A gente já fez do Stan Lee A gente fez do Harry Potter também A gente fez também do Batman Também a gente fez Então assim O pessoal pede A gente vai fazendo Beleza Conforme o pessoal quer mesmo Tá E quanto custa pra... Pra... Customizar uma peça Isso aqui é importante, gente Cuidado com o que vocês vão falar Porque quem estiver em casa assistindo Daqui a pouco a gente vai passar Os contatos de vocês Pode ser que vocês consigam Alguns clientes aqui Quanto custa pra customizar um Funko? A parte mais chata do meu trabalho É que eu não tenho uma base de valor Porque eu uso sempre Sempre um Funko original Então depende do valor do mercado dele Do Funko Do Funko Do Funko Aí você fala... Do Pop Você fala errado Vou te falar também Do Pop Do Pop Tá, vamos lá Então você tem que... Como base o custo do Funko Custa, sei lá O mais barato possível aí Custa 60 reais Sim E aí depende Se a pessoa for querer só um Ele quer ele mesmo E eu consigo achar uma base Que seja ótima pra usar Que seja a mesma cabeça e o mesmo corpo E 60 reais a base Geralmente o dobro sai o meu trabalho Então sai 120 120 reais Se a gente conseguir usar a mesma cabeça e o mesmo corpo Entre 120, 150 Pra uma cabeça e um corpo Tá, e aí a pessoa manda, por exemplo Eu, Edson Rossato, quero um Funko meu Aí eu mando uma foto minha E mando pra você Ou você me manda uma foto só de rosto Ou a roupa que você quer usar Não precisa ser necessariamente a foto Você pode falar pra mim Eu quero estar vestido de Batman Tá E eu vou me dar meu jeito Então o mínimo vai ser 120 reais O mínimo Tá E o teu, como é que é? O meu, como depois que eu Que eu entrego a encomenda É que o teu tem uma diferença Já tem um pronto Já tem alguma coisa Eu sempre parto do princípio assim Eu faço uma customização sob encomenda Quando eu vou publicar Antes da entrega Eu vejo a aceitação do público Se eu ver que vai ser uma peça legal Eu tiro o molde Então com isso eu consigo ter um preço ali A partir de 90 reais Pras miniaturas A maioria delas em metal Isso pra quê? Pra as que já existem Pra as que já existem Se for sob encomenda A partir de 120 Nessa escala 120 E o teu? Bom, hoje o meu expositor mais em conta Ele sai por 54,90 Que é o básico E que nem o do Shazam Hoje ele tá 249 É porque ele tem um diferencial Ele tem os LEDs Você tem alguns que não tem nada de LED Não, o que é cru de tudo Que é só o básico mesmo É de 54,90 É claro que quando a pessoa Chega pra mim E fala assim Olha, eu preciso de um expositor Pra tal tamanho Lagura Profundidade De altura Claro que vai sair mesmo Em cima Do valor em cima Daquela peça Então assim Geralmente É mensurável Mas tem já os produtos Prontos lá na loja Que o mais barato mesmo É o 54,90 Eu ia perguntar pra você Por que personalizar Os expositores E as bases Mas você já falou Que isso agrega valor Sim, exatamente Então eu vou pular essa aqui Legal Existem cursos Pra customizadores Ou a pessoa tem de adaptar técnicas De outros tipos de artesanato Não existem cursos Pra customizadores A não ser que a gente Resolva fazer algum Porque a comunidade Sempre precisa de alguém Que esteja disposto a ensinar Mas não O que eu aprendi Eu aprendi Ou em vídeos no YouTube De gringo fazendo Ou com o que eu fazia antes Que era pintura de miniatura Pra board game Então algumas técnicas de pintura Eu já tinha conhecimento E eu só fui adaptando o material A peça Então pra mim Foi um pouquinho mais simples Do que alguém Pra começar do zero O que você pode falar Sobre o assunto? Eu acho que assim Eu acho que a vontade De ter e fazer Eu acho que é o princípio de tudo Curso específico não Mas lógico Tem alguns cursos Que agregariam bastante De modelagem De pintura Que são bem caros Inclusive Que são bem caros Mas facilitariam Algumas etapas Mas hoje em dia A quantidade de tutoriais De famoso pesquisa no Google Vai ter muito material Desde que você tenha interesse E um pouco de criatividade É possível E não tenha medo de errar Porque eu destruí bastante coisa Antes de acertar Então Errou Tira tudo E começa de novo É bem isso Quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que nessa parte aí Eu acho que Uma das minhas ideias É ter muita criatividade Porque você tendo a criatividade Você transforma mesmo Qualquer coisa Criatividade só funciona Se não tiver medo Como foi que ela Como ela falou também Exatamente Sem ter medo E muita criatividade Claro que você não precisa começar Com um pop raro, né? É, claro Começa com um que não seja original E começa a fazer uns testes Uma perguntinha, gente Quais outros customizadores Além de vocês Merecem ser mencionados aqui? Tem um do Aquele do Mickey Tiago Rosignoli Como é que é o trabalho dele? O Tiago Ele pega Os Funkos Os Funkos E todas as customizações dele Têm a ver com o Mickey Ou é As orelhas do Mickey Ou é a cabeça do Mickey Então ele faz Sei lá Um Batman Mickey Ele faz uma Harley Quinn Mickey Ou Minnie E essa é mais ou menos A base do trabalho dele Esse é o estilo dele, né? Mas a diferença Maior eu acho Do trabalho do Rosignoli É que o dele Ele tem uma Uma veia mais artística Ele não é só um customizador Ele já tem Uma arte No trabalho dele É o risco dele O traço dele Entendi É um pouco diferente Do nosso trabalho Eu acho Quem mais vale a pena Mencionar aqui Que vocês conhecem Ah, eu acho que O Jorge Jorge Tutumi também Que tá sumido É Tá aí apertado Aquelas coisas Mas Aparece Jorge Jorge A minha dica é Como é que é o Jorge? O que o Jorge faz exatamente? Ele faz também Trabalhos muito específicos Também na linha do Pop Do Funko Também No entanto que Eu pedi pra ele fazer O It Do novo filme O Pennywise Pra minha filha De aniversário Ficou lindo Ficou muito bacana E assim A minha sugestão É ele O Jorge Tutumi Legal Só não quero interromper A sua sugestão Mas eu acho que é interessante A gente falar também Que nós três Eu, o Tutumi E o Rosinho A gente tem o mesmo tipo De trabalho Que é pegar uma peça Que já existe E transformar em outra Mas eu acho legal Falar sobre o Rafael Campos E a Débora Sim, o Rafa Débora do Odeon É verdade Porque os dois Trabalham com biscuit Ah, biscuit Então eles produzem Uma peça de zero Eu acho que eu sei quem é Porque eles estavam lá Naquele evento A Débora não Porque a Débora é do Rio Acho Tinha um rapaz lá Que ele fazia algumas coisas lá Que me chamou muito a atenção Ele que fez o Senna Ah, sim Aquele carro do Senna Dentro do expositor O expositor é seu Ou o expositor é dele? É dele Aquele é dele Ele fez dentro de um expositor O carro do Senna Com o Senna e o capacete Muito legal Mas ele fez do zero Eu perguntei pra ele Se ele faria um logo O logo da minha editora Que eu tenho uma editora Ele falou Faço Beleza Ele faz qualquer coisa Não, ele é verdade Ele faz uns trabalhos Sensacionais também Tá Muito bacana Desculpa Eu te interrompi Não, não É Na linha 120 Conheço inúmeros aí Dá pra citar alguns E perdoem aqueles Que eu não lembro agora Mas Mark Fraga Mark Fraga Anderson Baião Ivan Cachiba Demetrios Tem muitos Que legal gente O trabalho de vocês É muito legal É muito legal mesmo Tanto é que eu quis trazer vocês aqui Pra falar sobre o assunto Que eu não conhecia Não sabia Que existiam essas coisas Como é que as pessoas Podem entrar em contato com vocês E que trabalho vocês Podem fazer pras pessoas Porque tem algumas coisas Que as pessoas Eu não sabia Que você fazia A pessoa em Funko Por exemplo Então é uma coisa nova Fala pra mim aí Eu faço restauração Customização Troco qualquer detalhe Coloco óculos Tiro óculos Coloco cabeça Tiro cabeça Coloca casaco Tira casaco Exatamente Qualquer coisa Como é que elas podem Entrar em contato com você É mais fácil Me procurar por Tuani Canzano Tuani com Y E Canzano com Z No Facebook No Facebook Você não quer deixar Nenhum Instagram O meu Instagram é fancraft.store Só que ele não é tão fácil Escrever Não é mais fácil Por isso que é mais fácil Me encontrar pelo meu nome Que também não é fácil Você não prefere Um Whatsapp não? Eu não sei o Whatsapp Da minha loja Qual que é o teu? Bom Sobre o trabalho Customização Restauração Sobre encomenda De miniaturas Um 20 Até um 10 E para entrar em contato No Facebook É Pinsides Page Pinsides é P-I-N-S-I-D-E-S Pinsides No Instagram Arroba Pinsides Tem a página A página na internet Que é o Pinsides.com.br E o Whatsapp é o 941-99-4628 São Paulo São Paulo DDD11 E o seu Alexandre? Bom O nosso trabalho A gente também vende Produtos industrializados Desde action figures Miniaturas Além dos decorativos Que a gente tem lá Bustos Expositores Arquibancadas Luminárias também Que a gente também faz Também totalmente personalizadas Do jeito que o pessoal precisar E para achar a gente A gente tem o site Que é o Miniaturadeherói.com.br A página no Facebook também Que é o Miniaturadeherói Temos o Instagram Também Que é o Miniaturaheroi E para procurar a gente Pode entrar lá em contato Arroba Miniaturadeherói.com.br E a gente vai atender Com o maior prazer Aí a galera Beleza O meu Instagram é Rossato.Edson Com dois S e dois T's E você pode Também Seguir a Rádio Geek Nas redes sociais Que é Instagram Facebook Youtube Rádio Geek BR Gente obrigado Pela presença de vocês Obrigado pelo presente Adorei E O que mais Quer falar? Rádio Geek Apaixonados Por colecionáveis Pela presença de vocês Pela presença de vocês Pela presença de vocês Pela presença de vocês